E aí galera, voltamos aqui com o quarto episódio do Modo Carreira Jogador. Quem perdeu o episódio anterior, vou deixar num card aqui perto e na descrição vou deixar a playlist dessa série pra todos vocês acompanharem. Já deixa o like, se inscreva quem ainda não é inscrito, compartilha e pra ajudar o canal aqui né galera, porque isso aqui é uma coisa massa que a gente tá fazendo, esse canal aqui começou bem pequeno, agora a gente já tá passando de 12 mil inscritos e eu não sabia a proporção que isso ia tomar, então ficou, tá muito massa cara, tá muito massa. Quem assistiu o último episódio, o Staminho sofreu uma lesão, a gente ficou um mês fora, na volta jogamos contra o segundo colocado da AFL, que era anteriormente o Preston, e a gente não conseguiu a vitória contra o Preston, então mesmo assim a gente ainda conseguiu ficar na ponta da tabela, que agora o Sheffield United ganhou o jogo passado e subiu pra segundo colocado, mas a gente ainda continua como líder na classificação para a Premier League. E agora vamos fazer mais uns joguinhos aqui né, então como a gente se machucou no último episódio, ficamos na reserva, entramos no segundo tempo no jogo contra o Preston, fizemos uma boa partida, o time não perdeu ainda bem, mas atingimos tudo o que o professor pediu e voltamos a ser titular. Então vamos ver aqui galera, qual que são os nossos próximos jogos, a gente vai jogar agora contra o Burnemoth, contra o Burnemoth, depois a gente vai jogar contra o Wigan, e depois contra o Mewal. E é isso mano, é isso, é isso meu crack, lá nosso over tá 73, nível 9, e vamos avançar, vamos avançar voltando a ser titular, e bora! Burnley contra Burnemoth dentro de casa. Vamos ver o que o professor vai te pedir pra gente nesse jogo hein galera, ó o homem, ó o homem, esse é o cara. 7,5, 3 passes certos e uma taxa de dribles no mínimo 40%. Dá pra fazer, dá pra fazer. Vamos lá. Estaminho, galera acho que na próxima partida já dá pra gente mudar a chuteira do Estaminho hein. Estaminho já tá monstro galera. Passou. Estaminho, trouxe pro meio, protegeu, trouxe, abriu na esquerda, a bola sobrou com ele, bateu o Estaminho, que defesa do Neto! Mano, que jogada o Estaminho, que é jogo hein, Estaminho que é jogo. Escantei, cruzamento na área, ligou o Neto. Que isso, pegaram o Estaminho de novo mano. Ah, tomara que não aconteceu nada cara. Meu Deus do céu velho. Mano, todo jogo estão pegando o Estaminho cara. Todo jogo. Vem chegando o Burnemoff, Traore. Estaminho tá lá na frente só esperando, só esperando o contra-ataque. Meu mano, vem chegando o Burnemoff, bateu! Gol do Burnemoff. Ah mano, eu pedi a bola na hora errada velho, foi mal o time. Estaminho partiu na velocidade, mano, não dava pra tocar, o cara ia ficar... Estaminho abriu no meio, vem chegando o Burnem, olha o gol! Gol! Fleming! 1x1 galera, 1x1, 1x1, vamos empatar, vamos empatar. Já empatamos né, vamos virar esse jogo. Mano, o Estaminho tá trabalhando muito nas... Na construção das jogadas cara. Gostando de ver. Vem chegando o Burnemoff nos passes. Olha o Estaminho. O Estaminho fez a falta ali cara. Cruzamento na área, olha o Burnemoff, Mudrit! Ó, que isso cara, o Estaminho tomou o amarelo mano. Abriu com o Estaminho. Abriu no meio. Voltou com o Estaminho. Estaminho, trouxe pra perna boa, bateu no gol! GOOOOOOOL! Sai zica! Gol do Estaminho mano, que paulada de novo de fora da área. Que isso mano, que isso, não tem, não tem pra zaga mano. Olha só isso, o goleirão ainda... É, acho que ainda pegou nela. Golaço. Meia altura. Isso aí mano, viramos o jogo, 2x1. Pega Neto. Estaminho prendeu a bola. Fez a tabela. Abriu o Estaminho. Voltou a bola. Sobrou com o Estaminho. Abriu na direita. Estaminho! Trouxe pro meio. Abriu de novo, voltou, bateu... Neto! Que defesaça mano. Escanteio pro Burnley. Cruzamento na área pro Estaminho. Muito alta. Vem chegando o Burnley, a zaga tá aberta, bateu, mudre! Cara, o nosso goleiro pega muito. Tira a bola, a zaga. Vai tentar sobrar com o Estaminho, não consegue ganhar de cabeça, porque ele é muito pequenininho. Vem chegando o Burnley, mofo. Galera, esses caras tão gostando do jogo, cara. Esses caras tão gostando do jogo. Já tomaram a bola no ataque, apertaram. Vem, toca o Estaminho. Toca o Estaminho. Vai que ele sabe. Volta com o Estaminho. Linda, moleque. Estaminho. Trouxe pro meio, acalmou o jogo, esperou passar. Tocou no meio. Estaminho tenta bater. Explode na zaga. Sobrou. Vem armando a jogada, o Burnley. Estaminho. Sobra aqui de novo. Que isso, cara? Estaminho só distribuindo o jogo, mano. Vem o contra-ataque do Burnley, mofo. Vem o Burnley, mofo. Está quinto, cruzamento na área. Tentou o Estaminho. Tira a zaga. Tira daí, zaga. Tira. Bateu, mudre. De novo, cara. Que defesa desse goleiro, cara. Está fechando o gol, mano. Estaminho tentando ajudar na zaga. Cruzamento na área. Tira daí. Vem o Estaminho. Partiu na velocidade. Ninguém pega, cara. Vem o Estaminho, cara. Ah, vê, cara. Por quê, mano? Ia ser um passe. Tira daí, time. Boa. Ganhamos, cara. Ganhamos. 2x1. Classificamos em cima do Burnley, mofo. De virada, hein? Saímos perdendo de 1x0. Virou com o Estaminho. E o Fleming. Está metendo muito gol também. Memoração do Burnley. Vamos ver as estatísticas do jogo, galera. Estaminho. Nota 7.9. 1 gol. 2 finalizações certas. Bom jogo. Ganhamos. Estaminho, cara. Melhor em campo de novo. Continuamos como titular. Botemos todas as metas que o professor pediu. Bora, mano. O que tem aqui? Atividades. O que tem de atividade aqui pra gente? Monte um plano de trabalho com a comissão técnica. Aí. Nas graças do manager. Concluímos uma atividade. Vamos aqui pra compras. O que pode ajudar a gente aqui, time? Encomende um turn de estilista. Contrate um assistente pessoal. Compre uma esteira. Acho que eu vou comprar uma esteira. 35.700. Pontos de diligente. Velocidade no pique 1. Impulso no treino 10%. Olha, já estamos ganhando uma XP, galera. Investimentos. Nossa, linha de roupas. 153 mil. Não. A gente já perdeu uma grana, né? Aplicativo de celular. Vamos investir num aplicativo de celular. 51 mil dólares. E. A gente tem uma vida também, né, galera? Fora de campo. Então. Vambora. Estaminho Junior. Marca o gol que selou a vitória contra o Burnamoth. Ah, Estaminho nas redes. Avançar. Vamos agora continuar pela... AFL. Contra o Wigan. Fora de casa. Galera. Vamos ver onde o Wigan tá. A gente tá em primeiro, né? Wigan. Ahn... Cadê o Wigan? O Wigan tá em 23º com 4 pontos, menos 10 gols de saldo. 7 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Que isso? É pra gente ter obrigação de golear nesse jogo, hein? Vamos lá. Olha o cara. Fleming. Tá metendo muito gol mesmo, hein, galera? Mano, vamos ver o que o professor vai pedir nesse jogo pra gente. Uniforme bonito, hein? Estaminho. 7,5 de nota. Taxa de dribles 40%, acerto 3 finalizações no gol. Não, ele não tá pedindo gol pra gente, né? Mas é o que a gente sabe fazer de melhor. Vamos lá. Boa. Abriu com o Estaminho. Já passou na esquerda. Bastien. Vai pro gol, Bastien. Ou passa aqui pro Estaminho. Chutou, bat... Gol do Burnley! E contou com uma assistência do Estaminho, cara. 1x0. Gol! Ah, 1x0 pro Burnley. 1x0. Vai recomeçar o jogo. Calcair. Estaminho. Recuperou a bola. Vem sozinho. Estaminho bateu no gol. Gol! Do Burnley! E ele fez tudo, cara. Recuperou a bola. Foi em direção ao gol. Meteu rasteirinho lá no canto. Gol do Estaminho! Uh! Início de jogo. 2x0 pro Burnley. Lançou. Fletcher. Sozinho a defesa tá aberta. Bateu! Pra fora! Perde o gol o Egan. Cara, se entra, ia ser um golaço também. No meio. Estaminho. Conseguiu ganhar. Lançou na frente, Bastien. Lançou na frente, Bastien. Agora o placar é de 2x0, com 29 minutos jogados. Não escapa nada da transmissão da EA Sports. Chegando o Egan. Bennett. Cruzamento na área. Tira! Mano, que defesa, cara. Nosso goleiro salva muito, mano. Cruzamento na área. Bola vai sobrar com o Estaminho ou não? Bola vai sobrar com o Estaminho ou não? Bateu! Pra fora! Se eles continuarem insistindo, quem sabe não venha a recompensa. Estaminho. Que passe, Estaminho. Que fatiada, Estaminho. Estaminho tirou! Bateu! Olha o gol! Jones! Que jogada do Estaminho, mano! Ah, escantei pro Burnley. Cruzamento na área. Pra fora. Acaba o primeiro tempo. Segundo tempo, 2x0 pro Burnley. Abriu com o Estaminho, no meio. Contra cinco defensores. Vamos ver o que ele vai aprontar. Estaminho, trouxe pro meio. Que isso, Estaminho? Olha o chute! Que golaço! Gol! Do Estaminho, mano! Que golaço! Deixou o marcador no chão e soltou a paulada, mano. Olha lá. Que golaço, mano. Que golaço, velho. Boatos que o Zagueirão tá procurando Estaminho até agora, hein? 3x0 para o Burnley. 0x0 para o Wigan. Vai chegando o Wigan. Nos passes. Fletcher. Tocou no meio e bateu pra fora. Por isso que dá pra entender, cara, que esses caras estão na zona de rebaixamento com o pior ataque do campeonato. Olha os gols que os caras perdem, mano. Olha isso. Vai cruzar na área ou não? Botou. Magnis. Darigua. Abriu. Vai passar pro meio. Vem o Wigan! Gol do Wigan! Que isso, cara? Abriu pro Estaminho. É agora. O hat-trick, Estaminho. É o hat-trick, Estaminho! Gol! O primeiro hat-trick da vida, da carreira. Uhul! Estaminho, mano. Aí partiu velocidade no 1x1, cara. No 1x1, ninguém ganha do Estaminho, mano. Olha lá. Primeiro hat-trick da carreira. Golaço. Está jogando muito. Jogo parado. Vai entrar sangue novo. Descantei pro Wigan. Cruzamento na área. Sai, Estaminho. Contra-ataque. Mano, será que vai rolar o pôquer do Estaminho? Estaminho lançou na frente. Olha o gol do Barley! Olha o gol! Gol! Do Barley, mano. 5x1, cara. Eu falei, galera. Tinha que golear. Pega o último goleia. Abriu com o Estaminho. Sobrou a bola pra ele. Ele tem que prender a bola no ataque, né, mano? Vai acabar o jogo. Opa, será que dá mais um? Vem o Barley. Vem chegando o Barley. Tocou. Bateu o Estaminho! Gol! Mano, Estaminho. 4 gols no jogo, velho. Que isso, mano. Vai lá comemorar com a galera, hein? Olha, mano. Mano, primeiro jogo já meteu o pôquer. Primeiro jogo que fez o hat-trick e fez o pôquer. Boa! 6x1, mano. 6x1. Os gols continuam saindo. Tá 6x1, é isso mesmo. É, mano. Acabou o jogo. 6x1, 4 do Estaminho. 4. Ah, pode levar a bola pro jogo. Pode levar a bola do jogo, Estaminho. Pode levar. Vamos ver vestiário agora, galera. Boa! Melhor em campo. Ganhamos de novo. Titular absoluto. Ninguém tira do Estaminho. Ainda vai levar a bola pro jogo. Do jogo. Boa! Vamos ver a classificação agora, galera. 23 pontos. É, o Sheffield continua ali na nossa cola, galera. Continua. A gente tá ganhando deles por causa do saldo de gols. Galera, vamos ver aqui a estatística de jogadores. Quem que é o artilheiro? Mano, o artilheiro da AFL. É o Fleming. Com 9 gols em 10 partidas. O Estaminho tem 6 gols em 6 partidas. Isso porque a gente se lesionou e ficou uma boa parte de jogos sem jogar. Então, é um gol por partida, galera. Um gol por partida. Vamos aqui, galera. É de Tarkraque. Vamos trocar essa chuteira, mano. Vamos trocar a chuteira do Estaminho. Pernozeleira, chuteira. Vou pegar uma chuteira top aqui. Tem uma, cara. Essa aqui, ó. Essa aqui, com botinha. Ah, moleque! Isso também vai destacar agora. Já dá muito. Sim, vamos salvar a alteração. Mano, notícia sobre o Estaminho. Quatro gols de Estaminho Jr. Destroem a defesa do Wigan. Ha! Que isso, mano. Estaminho tá jogando muito. Vamos lá, vamos avançar. Vamos agora contra o... Contra quem? Mewal. A gente tem 23 pontos. Somos os líderes. Onde tá o Mewal? Mewal, Mewal. Mewal tá em 17º com 12 pontos. É, vamos lá. Mais uma partida pra gente jogar e tentar fazer... Fazer gol, galera. A gente tem que fazer... Olha o Estaminho. Vamos ver o que o professor vai pedir pra gente. 7,5 de nota. 3 passes certos no campo adversário. No mínimo um gol. É. Dá pra alcançar isso aí. Depois de 4 que o Estaminho fez no jogo anterior. Abre aqui com o Estaminho, mano. Estaminho, Fleming! Nossa, mano. A bola correu demais. Abreu com o Estaminho. Passou o Fleming. Olha o gol. Bateu! Pra fora! Meu Deus, cara. Que assistência do... Estaminho, mano. Vem chegando o Mewal. Abriu. Chutou. Mudre! Cara, esse goleiro salva muito, mano. Se a gente ganhar o título aí, cara. Melhor goleiro da competição, mano. Bola sobrou. Mewal! Vamos, Mudre. Abre aqui o Estaminho. Abre aqui o Estaminho. Eu já tô pedindo a bola faz horas, mano. Boa, moleque. Estaminho. Abriu. Abriu. Passou. Na frente. Vai! Chuta! Ah, mano. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Chegando o Mewal. Olha o gol! Pra fora! Pra fora! Mano, quase a gente leva o primeiro gol, mano. Boa! Linda, Estaminho. Jogou bem. Passou no meio. Estaminho. Mano, toda hora acertam o Estaminho, velho. Estaminho! Mano, que isso, cara? Era pra ter chutado, velho. Por que ele tocou no Estaminho, mano? Olha isso. Eu nem pedi a bola, cara. Olha, o Estaminho cai toda hora, mano. Parece Neymar. Olha o gol na trave! Mano, esse Fleming aí, velho. O cara faz gol, bate falta. Tá louco, mano. Abriu com o Estaminho. Abriu com o Estaminho. Ganhou. Ganhou, Estaminho. Ganhou. Vai embora. Vai embora. Vai embora, Estaminho. Vai embora, Estaminho. A pancada, Estaminho! Pra fora! Mano. Mano, Estaminho tá carregando muita bola. É, galera. Eu não sei por que o professor quis substituir a gente. E... É isso. Nota 6.2. 45 minutos jogados. Vamos simular aqui. Tomara que a gente ganhe, né? Ganhamos. 2x1. Boa! É, perdemos alguns pontinhos, mas ainda continuamos na titularidade. Sem moleza. Troféu conquistado. Ainda ganhamos um troféuzinho, galera. E é isso aí. Vamos ver. Vamos ver a classificação agora. A gente continua em primeiro. Em 26 pontos. O chefe o perdeu e o Preston, acho que empatou, ganhou. Estão a 2 pontos da gente. E continua acirrado. É. Vamos ver aqui. Temporada. Estatística de jogadores. Fleming continua em primeiro. 9 gols em 11 partidas. E a gente com 6 gols em 7 partidas. Galera. É isso aí. Por esse... Por esse episódio. Acompanhe a série. Inscreva-se. Deixa o like. Comenta. Compartilha com todo mundo. E vambora, galera. Vambora. Por hoje é só. Valeu. Fui! Fui!